Música Agatha e Bárbara chegaram aos Jogos Olímpicos do Rio 2016 como coadjuvantes das então favoritas Talita e Larissa. Mas na última quarta-feira, quando conquistaram a medalha de prata do torneio feminino do vôlei de praia, mostraram que são as novas protagonistas das areias. Porém, focada em seu próprio time, Agatha revela que sempre torceu por uma final brasileira e evita qualquer comparação com a outra dupla. A gente sempre se concentra no que a gente tem que fazer, em dar o nosso melhor, o nosso máximo. Então, eu acho que é uma pergunta que não cabe, entendeu? Eu acho que as meninas tiveram um planejamento delas, fizeram o trabalho delas. Infelizmente, não conquistaram uma medalha. A gente torcia por uma final brasileira. A gente sempre falava isso para a imprensa, que a gente queria muito poder jogar contra elas nessa final. Mesmo antes de a gente saber que a gente estaria nessa final, a gente queria estar e queria que elas estivessem também. Então, existia uma torcida do nosso time para que elas estivessem. Mas, eu acho que em relação ao favoritismo, esse tipo de pressão, o nosso time sempre focou no que a gente tem que fazer. Então, eu acho que não tem nada a ver em relação ao nosso trabalho, com o trabalho com delas. Na verdade, só existia, sim, uma torcida para que fosse uma final brasileira. Sobre o futuro, as mais novas medalhistas olímpicas do Brasil esperam agora inspirar outras gerações. A gente joga muito com o nosso coração, com muita alegria. Eu acho que a gente tenta passar os valores justamente esse. É de você fazer o que você ama, de você ser feliz e se entregar naquilo que você acredita. E espero que a gente consiga passar um pouquinho desses valores, né? De trabalho, de dedicação, de muita alegria para o público aí, para as futuras crianças, gerações que quiserem começar a jogar. Espero que se inspirem aí no que a gente faz. O que Agatha e Bárbara talvez ainda não perceberam é que depois de toda a garra que mostraram nas areias do Coliseu do Vôlei de Praia, no Rio de Janeiro, elas não só inspiraram, como emocionaram o público brasileiro. Tchau! 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 Tchau!